O trabalho do Valdemar lá na fábrica só depende daquilo ali, o emprego deles é a fábrica. E como também da Decacau. Então, consciência e os nossos clientes, nós de novo esse ano, vamos pegar o preço, vender o mesmo preço da fábrica. Nós só queremos realmente passar o preço sem ganhar lucro para fazer com que as fábricas continuem vivas. É isso que queremos. Isso é muito importante e gratificante. Realmente, assim, nem nós dois esperamos estar aqui de novo. Não é o que nós queríamos. Mas, a fim, nós fizemos nossa parte, brigamos o ano inteiro. Estamos aqui, vamos brigar de novo. Vamos brigar de novo. E acreditar que vai dar tudo certo. Que a partir de amanhã isso que eles vão acontecer, que eles vão olhar para nós também e deixar nós trabalharmos. É, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, o Estado está todo fechado. Espero que aí, 5 da feira, abre, né? O que é dos comuns que nós estamos aqui. Está todo mundo com a perspectiva que dá. Depois a gente pode olhar até, vamos mostrar a produção no estoque, que a gente não está conseguindo tirar de dentro da fábrica. A produção está acontecendo, não consegue mandar para as lojas porque as lojas estão fechadas, não vende, tem que parar a produção daqui a pouco, demitir pessoas. É isso que nós não queremos. Ok? Obrigado, pessoal. O ano passado, os nossos clientes salvaram a vida dessas fábricas. Eu tenho certeza que este ano a gente vai fazer isto novamente e eu espero que ano que vem as páscoas voltem, a normalidade, que as pessoas possam ir para as lojas, que as pessoas possam se abraçar, possam viver novamente. Sempre falo. Nós precisamos cuidar da saúde sem se descuidar da economia. Por isso, eu muito obrigado a todos vocês. Uma coisa que nós pudemos dizer também é que a gente se preparou lá no comércio, aqui na indústria, a gente controla, cuida muito da saúde dos nossos funcionários, muito controle lá nas lojas também, sabe? Trabalhando normalmente, né? Se verifica todo dia como é que eles estão, se ajuda. Então, o que a gente diz é o seguinte, nós se preparamos, nós estamos prontos para atender os clientes na loja. Sim. Eles podem ir lá comprar, eles estão bem preparados, entendeu? Então, deixa a gente trabalhar, deixa a gente vender a nossa casa. Sobreviver, né? Sobreviver. Obrigado. O trabalho é muito importante, aliás, essencial é o trabalho. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.